Eu não quero criar nenhuma lei, eu quero apenas fazer valer aqueles que já existem, até porque são 513 deputados. Há um trâmite diferente dos trâmites nas Assembleias Legislativas e Estaduais. Às vezes o cara passa dois mandatos, são oito anos, três mandatos, doze anos, e um projeto que ele apresentou lá naquele primeiro mandato dele, ainda está tramitando nas comissões. Então não adianta a pessoa vir com milagres, eu vou fazer isso, fazer aquilo, que não é assim que funciona. A proposta do Farias aqui, a candidato a deputado federal com o número 5100, é simples. Nós temos leis que é voltada exatamente para a parte oncológica e diabética. É fazer cumprir essa legislação. E isso, de que maneira se faz? Procurando órgãos responsáveis, os gestores do SUS, o Ministério da Saúde. Eu quero ser o parlamentar, para não ter que pedir favor, porque eu tive câncer. Eu sei da humilhação que o câncer faz com a gente. Até hoje eu sofro, mas estou aqui. Enquanto eu estiver aqui e puder ajudar alguém com câncer, eu farei. Eu quero ver Farias deputado, 5100, esse é meu federal.